E aí, tudo bem? Começando a segunda aula do curso de desenho e ilustração com Inkscape, tema da aula Interface. Se inscreve no canal caso não seja inscrito e ativa as notificações clicando no sininho. Assim você fica sabendo sempre que a gente postar conteúdo novo. Você pode ajudar a manter o projeto colaborando com o nosso financiamento coletivo lá no Apoia-se. Eu vou deixar o link na descrição. Dá uma olhada com carinho na proposta e se achar legal, apoie a gente. Para essa aula, eu vou partir do ponto em que o Inkscape é iniciado pela primeira vez. A interface é muito simples. Você encontra na parte superior da tela uma barra de menus, uma barra de ferramentas padrão e uma barra de controle das ferramentas. No lado esquerdo, a barra de ferramentas de desenho e no lado direito, a barra de ferramentas de atração. Na parte inferior da tela, a paleta de cores e a barra de status. A visualização dessas barras podem ser gerenciadas no menu Visualizar, item Exibir, barra ocultar. No centro da tela, temos a representação de uma folha de tamanho A4. No lado direito e na parte de baixo da tela, as barras de rolagem e na parte de cima e no lado esquerdo, as réguas. A área de desenho se divide em uma grande área de rascunho, caracterizada por todo o espaço ao redor da representação da página e uma área efetiva de desenho representada pela página. Apenas o que estiver dentro da página será impresso ou exportado. O Inkscape não tem grandes recursos de personalização de interface. Em relação às barras de recurso, o máximo que podemos fazer é escolher entre um dos três modelos de layout no menu Visualizar. São eles o padrão, que é esse que estamos vendo, o personalizado, que acumula as barras verticalmente, e o amplo, que proporciona uma visualização melhor da tela, alocando horizontalmente as barras de ferramenta padrão e de ferramentas de atração. Esse é o layout que vamos usar, mas você pode ficar à vontade para escolher o layout que mais lhe agradar. Por favor, curte e compartilhe o vídeo, assim você ajuda o projeto a crescer. Na próxima aula, a gente continua falando de interface, movimentação e zoom. Até mais, gente!